Fonte de amor perene, manancial de luz Água da vida corre do trono de Jesus Calmo o rio, belo rio, quero estar também Onde as águas sempre correm deste rio além Muitos de nós já foram e lá no céu louvor Os remidos cantam a Cristo Redentor Santo rio junto ao rio vou cantar também Onde as vozes nunca cessam na Jerusalém Limpe da fonte e corre Corre brilhante a flor Quem fez aquela alvura O sangue de Jesus Corre o rio, calmo, corre Corra sim a paz Que este sangue para sempre A minha alma traz Corre brilhante a flor Obrigado.